Olá, belíssima, tudo bem? Meninas, de última hora eu resolvi gravar um tutorial, tutorial não, um arrume-se comigo, tá? Eu vou deixar de beber, do braçotinho, que ele vai nascer, né? E eu vou me arrumar pra ir, eu vou levar um pouquinho de vocês comigo. Eu só vou fazer maquiagem, colocar roupa e mostrar um pouquinho de decoração pra vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá, vamos começar com a base. Eu não vou falar porque não é tutorial, tá? Eu já tava passando de a base. Eu já tô passando de a base, né? Eu já tô passando de a base. Eu já tô passando de a base. Eu só quero ver. Amém. 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 É bem básico, bem rápido, não tem nada de uma coisa bem elaborada, não. Amém. 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 Amém.